Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os pulos de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo Disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Querido irmão, querido irmão, hoje é domingo, dia do Senhor Começamos o mês de novembro celebrando com alegria a festa de todos os santos Todos nós fomos chamados por Deus a percorrer esta estrada da santidade São João Paulo II dizia que é a medida alta da vida cristã Portanto, viver as bem-aventuranças que ouvimos agora Entender os valores que norteiam a vida do cristão que escolhe o seguimento de Jesus É para todos Todos nós Tenho a certeza de que quando chegarmos diante do Senhor no céu Teremos gratas surpresas Encontraremos pessoas que quem sabe o nosso frágil julgamento humano Pudesse ter imaginado não serem pessoas acolhidas por Deus na eternidade Não é assim Deus sabe o que se passa no coração das pessoas Deus as conhece Deus as acolhe Deus entende a situação de cada homem e de cada mulher Dentro da sua própria história E a misericórdia de Deus vai ao encontro de todas essas pessoas Nós queremos Primeiro, saber que a vocação da santidade é para todos Segundo Ter a certeza de que esta imensa legião de homens e mulheres De idades e situações diversas Essas pessoas são oferecidas pela igreja como modelos para todos nós Essas pessoas expressam o nosso ponto de chegada Em terceiro lugar O que fazem estes homens e mulheres diante de nosso Senhor? No credo nós dizemos creio na comunhão dos santos A comunhão dos santos escolhidos por Deus aqui na terra A comunhão com os santos do céu Então eles são modelos para a nossa vivência Mas são também pessoas que rezam por nós Portanto, podem ajudar-nos porque já estão Contemplando a face de Deus E aqui nós temos não só os santos canonizados Mas tantas pessoas queridas e conhecidas nossas Que já estão diante da face de Deus E com toda certeza podem rezar por nós É a palavra de vida eterna A comunhão dos santos do céu A comunhão dos santos do céu A comunhão dos santos do céu A comunhão dos santos do céu